Uma bebezinha, ela tinha um chocardinho, ela adorava aquele chocardinho. Uma bebezinha, ela entresou a chocardinho, ela entresou a chocardinho, ela entresou a chocardinho. Ela ganhou esse chocardinho E olha como que ela ficou 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 Eu não quero aquele chocardinho Mas não vai ter Olha as sapatilhas que eu comprei pra você Mas não vai ter tão mais que um chocardinho Não, não vai ter A mãe tinha, o pai tinha recusado Aquele, aquele chocalho E olha como que ela fez Quando não ganhou o chocalho de uma vez Eu quero aquele chocalho Eu quero aquele chocalho Toma aqui o paninho pra você Não, eu não quero o paninho Não, eu não quero o paninho E o seu chocalho Eu não quero o paninho Eu não quero o paninho Eu quero o meu chocalho Meu chocalho Meu chocalho Eu quero o meu chocalho Eu só recusava de dar o chocalho Ela se encobrar Ela se encobrar Ela se encobrar Para beber Ela se encobrar Para beber Quem manda querer tanto Só um chocalho Ele é só um chocalho Mas não, eu só quero Meu querido Eu quero 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 Mas eu estou Aquele chocalho Não, não vai ganhar De jeito nenhum Pode chamar a minha Que não vai ganhar Eu quero Até que a bebê Teja uma ideia Para recuperar Aquele chocalho Já tem como recuperar O chocalho E sabe qual é a ideia Era, era, era bisbilhotar Até encontrar o chocalho Era, era bisbilhotar as coisas Até encontrar o chocalho Eu vou pegar Eu vou pegar Esse chocalho Cheguei no quarto Mamãe Encontrei o chocalho Encontrei o chocalho Falei só para o teu Voltei para o ver Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar